E aí gente, eu sou a Maik e hoje eu trouxe 5 dicas que me ajudam quando eu quero fazer exercício de criação a partir de uma foto qualquer, como no caso aqui a de um elefante. Então eu separei ali duas fotinhas e comecei a tentar puxar umas coisas pra tentar transformar essa referência em um personagem. A primeira coisa que eu acho que me ajudou bastante a deixar de me prender tanto a referência como essa de um animal na hora de transformar em um personagem humanoide foi parar de copiar. Eu tenho certeza que em outra época eu tentaria fazer o esboço muito próximo do que tá ali na referência e ia ficar daquele jeito. E no final eu teria apenas uma versão mal feita da minha foto. E a ideia é só utilizar aquilo pra criar outra coisa. Então hoje que eu já tenho uma noção de como construir uma estrutura de um personagem qualquer e eu consigo também trazer mais variação dessas formas quando eu preciso fica mais fácil só extrair o principal da referência pra criar essa estrutura de acordo. Que é a nossa próxima dica. Nisso eu consigo olhar hoje pra foto e extrair as informações que eu acho que podem contribuir pro design do meu personagem. Por exemplo, aqui eu sei que o elefante é um bicho grande, tem uma estrutura larga e tem olhos bem pequenos analisando todo nele. É esse o tipo de informação que eu vou buscar e tirar da minha foto pra construir a minha estrutura sem precisar copiar nada nela. Quais os formatos que eu consigo encontrar nele e quais as partes me chamam mais atenção. É tudo que eu vou trabalhar nos meus skets. Junto com isso você também tem que ter em mente qual o seu objetivo. É pra ser um mascote ou um personagem da sua história em quadrinhos ou outro tipo de projeto. Quais as características que você quer pra esse personagem. Quem ele é. O que ele faz. Qual a sensação que ele precisa passar pras pessoas que vão ver ele por aí. E se a linha de estilo que você vai seguir, que isso precisa ser definido antes, vai ser mais alinhada ao estilo infantil ou outro estilo de desenho, comics, mangá. Qual é a sua ideia geral. São perguntas e mais perguntas que nem precisam ser feitas só quando você começa a trabalhar com isso. É o tipo de coisa que a gente faz sempre pra treinar esse lado também da criação e tornar as nossas próprias criações, os nossos projetos mais convincentes. No início não é nada fácil e a tendência principalmente se você buscou apenas uma ou duas imagens é copiar o que você tá vendo mesmo. Por isso dificilmente as referências se limitam a um único tipo de referência ou só a duas imagens ou três que parece bem pouco na maioria dos casos. Se não for o suficiente ainda, tente buscar como outras pessoas resolveram o que você tá tentando resolver. Busque mais fotos, analise bem mais do que ficar buscando infinitamente, que também pode se tornar um problema. E também busque outros tipos de referências como vídeos. Às vezes isso te dá muito mais informações do que você vai conseguir capturar em uma foto. Quando a gente não tem muito costume de fazer isso, parece até que não serve pra nada, porque no meu início já foi assim também. Hoje eu tô começando a melhorar nessas buscas e a minha percepção é que nessas buscas é muito mais fácil e efetivo começar a gerar ideias que vão escalando, que você pode contribuir muito pro resultado final do seu trabalho. E pra última dica, antes de falar que ficou ruim e que vai desistir, como eu já vi várias vezes por aí, que eu faço também porque não é nada fácil, se pergunte mais coisas pra ver se é isso mesmo. Tipo, quantas variações de personagem você tentou fazer? Tentou aplicar alguma técnica pra não ficar tão perdido e aleatório como a gente fica quando tá começando? Você realmente sabe o motivo e o porquê de você tá fazendo isso ou você tá querendo só fazer rapidinho pra compartilhar por aí? Porque dependendo da resposta, fica difícil mesmo esperar resultado quando o esforço é quase novo. Nesses casos, a palavra desistir pode ser realmente desistir e ter um peso maior. E você vai acabar deixando uma coisa que você parece curtir por anos parado. Isso acontece bastante também. Então, se curtiu o vídeo, deixa aquele like da gente, compartilha e se ainda não for um aprendiz, se inscreva. Até mais, aprendiz!